Vem, vim, vim. Vem! Vem! Ela, ela, vai! Vamos! Vai! Ela, ela, talk, talk! 쓰, 쓰, 쓰! P衝! Come on, deep it, deep it! Spre, spre, spre. Sobota. Ex. Bravo! Terno! Ela, ela, vai, vai, que trece! Vai, que trece! Viajo! Go, go, go! Terno, enfrentarei! Terno, enfrentarei! Vai, vai, vai! Boa dia, boa noite. Obrigado. Obrigado.